Todos os outros povos que não obedecem as leis do rei, não convém ao rei tolerá-los Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles E eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus Filho de Hamidata, descendente de Agag, e lhe disse Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor Então esse é o primeiro texto que eu queria refletir junto com vocês Aqui nós temos uma pessoa que já tinha sido colocada em uma posição de autoridade, Ramã E ele ali era alguém que estava observando a conduta do povo judeu, do povo que tinha um Deus E ele tinha decretado, você vai depois, como tarefa de casa, lê Esther e medite Deus fala muito a respeito de vários princípios desse livro E esse Ramã, ele se indignou, porque ele tinha feito um decreto que era para se curvarem diante dele Porque ele tinha já uma certa posição E não houve da parte dos judeus essa obediência em relação a isso Porque eles entendiam quem era o Deus que ele servia Então ele ficou tão indignado Porque ele foi lá e ofereceu uma oferta Ramã entendia que com uma oferta ele poderia ser beneficiado com algo Aqui nós vemos que era alguém, e até o texto quando fala desse rei, de quem ele era descendente Ele era descendente de uma linhagem dos amalequitas E ali ele faz uma barganha Então mesmo com a conduta errada, com a motivação errada De oferecer uma oferta como obra de feitiçaria Porque barganha é feitiçaria Mas ele entendia Que uma oferta de algo em valor Porque ali 350 toneladas de prata era um valor 350 toneladas Uma tonelada é mil quilos 350 mil quilos de prata é muito valor Mas ele entendia isso, que no mundo espiritual Uma oferta de algo em valor Move o favor Ao seu lado Então isso é uma oferta Que traz uma intervenção De algo espiritual Que possa intervir A favor dele Aí o rei, é tão interessante Porque o rei fala assim Olha, isso moveu tanto a mim Que você não precisa nem entregar esse valor Eu vou te entregar um anel Quem é carismático aqui sabe o anel, né? A importância do anel é uma aliança É algo que tem um pacto ali Uma aliança Um compromisso Um favor da parte do Senhor Eu vejo nesse primeiro texto Que oferta Com algo em valor Ela abre portas No mundo espiritual Amém? O segundo texto que eu quero pedir Que você olhe lá comigo Está lá em 1 Reis 18, 23 E depois nós vamos para o versículo 34 O 23 diz assim Tragam dois novilhos Escolham eles um Cortem pedaços e ponham sobre a lenha Mas não acendam fogo Eu prepararei o outro novilho E colocarei sobre a lenha E também não acenderei fogo nela Vamos para o versículo 34 Façam-no novamente Disse E eles o fizeram de novo Façam-no pela terceira vez Ordenou E eles fizeram pela terceira vez Quero pedir que vocês leiam em casa Com calma também Esse 1 Reis Esse capítulo Ele fala sobre duas situações Uma na qual os profetas de Baal Fazem uma oferta Eles oferecem algo ali A Baal E Baal Se você estudar um pouquinho Mais profundamente Existe ali Demônios territoriais Que atuam Legiões de demônios territoriais Que tem atuação Através de Baal Então Os profetas de Baal Oferecendo esse sacrifício No versículo 34 Foi Elias Um homem levantado por Deus Homem de batalha Sabe o que é homem de batalha? Você é homem Você é homem de batalha Deus forjou você como homem de batalha Não retroceda Elias foi ousado aqui nessa situação Ele falou assim Ei Pode aqui Vamos colocar aqui esse altar Nós vamos colocar aqui água Pode colocar água mais uma vez Coloca água mais duas vezes E vocês sabiam que Essa época Essa fase aqui Fazia três anos que não chovia Água Era algo de muito valor Para eles Entende? Ofereceu algo de muito valor ali Para selar Aquela oferta Que mesmo aquilo que é colocado Por outros Que adoram a outros deuses Outros deuses Não importa se é legiões de demônios Se são demônios territoriais Mas o Deus a qual nós servimos O Deus a qual Elias servia Ele tem o poder Para aniquilar todo o mal E ele faz essa Ele coloca essa água ali E ele faz uma oração Simples E a Bíblia fala Se você olhar lá aqui Imediatamente, né? Questão de poucos minutos Deus recebeu Mesmo com água Mesmo tudo molhado Deus ali O fogo do Senhor Acendeu e recebeu Aquela oferta Então uma resposta De uma oração As nós vamos aqui Um agir do Senhor Numa oferta De algo em valor Deus responde As nossas orações Isso é Uma oferta No mundo espiritual Amém? Ah, Adri Você falou aí dois exemplos Do Antigo Testamento Vamos para o Novo Testamento? Então vamos lá Mateus 5, 23 ao 25 Esse eu vou pedir para vocês Lerem para mim Comigo Vamos lá? Portanto Se você estiver Apresentando sua oferta Diante do altar E ali se lembrar Que seu irmão Tem algo contra você Deixe sua oferta ali Diante do altar Vá primeiro Reconciliar com seu irmão Depois você volte Apresente a sua oferta Entre em acordo Depressa Com seu adversário Que pretende Levá-lo ao tribunal Faça isso Enquanto ainda estiver Com ele A caminho Caso contrário Ele poderá Entregá-lo ao juiz E o juiz o aguarda E você poderá Ser jogado na prisão Uau É Jesus falando Comigo e com você Esse irmão está no caminho Como eu e você Que estamos aqui Né? Talvez tenhamos algum irmão aqui Que está no mesmo caminho Conosco Você pode pensar assim Como eu já pensei uma vez Mas eu não fiz nada Nem sei porque Ele tem algo contra mim Eu não fiz nada Mas o texto é bem claro Ele fala assim Se você sabe Que Ele tem algo contra você Vá lá você primeiro Não entrega a tua oferta assim não Vá lá Exerça Do amor que você tem Já na sua vida O amor ágape A sua oferta Seja como uma oferta No amor ágape De quem você é em Cristo Não deixe situações Mal resolvidas Isso move o mundo espiritual Tem um outro texto Em Mateus Que eu não vou Me estender muito Mas Ele fala sobre Jesus ensinando Sobre uma parábola Do Senhor Que Ele exerce de perdão Alguém que trabalha Para Ele E aí essa pessoa Que recebeu esse perdão De uma dívida muito grande Ele também tem Uma outra pessoa Que trabalha para Ele E vai lá e pede perdão Sobre essa dívida E Ele não perdoa Aí aquele Senhor Que perdoou Uma dívida muito maior Fala assim para Ele Então por causa disso Porque você não exerceu De misericórdia Eu te entrego Aos torturadores Sabia que existem Demônios torturadores Atormentadores Tem uma versão Que fala verdugos Que atuam No mundo espiritual Por falta de perdão Por falta de liberação De perdão Existe E trazem Várias situações Na vida da pessoa Peso Cansaço Tormento No pensamento Você fica atormentada No pensar E às vezes é uma coisa simples Existe uma Uma maneira Tão simples De se resolver Mesmo que você Não tenha feito nada Para o seu entendimento Mas talvez o outro Recebeu De uma outra maneira Então o texto fala Usufruímos Em todas as áreas As nossas vidas Amém Então com esse entendimento Oferte Dessa maneira Existe valor Existe Intervenção No mundo espiritual Quando nós Ofertamos dessa maneira E dizermos também Amém Então eu vou pedir Primeiro que vocês Orem comigo Você pode Daí depois levantar Sua mão Nós vamos ter um tempinho Aqui O louvor vai estar ministrando Daí você vai Ofertar Desimar Nas maneiras Que os irmãos Vão colocar aqui De formas digitais Ou com envelopes Nós vamos orar primeiro Amém Feche seus olhos Por favor Vamos lá Pai obrigada Obrigada Senhor Obrigada por trazer luz Sobre as nossas vidas Obrigada por se revelar Senhor Obrigada Pai Porque nesse entendimento Nós em nome de Jesus Nos posicionamos Porque se até os feiticeiros Aqueles que tem uma motivação De barganha Se até eles entendem Que existe Uma intervenção do Senhor Em abrir portas Quando se oferta Nós como cristãos Em nome de Jesus Se alguma coisa está tentando Nos impedir De exercer isso Que é a vontade do Senhor Nós declaramos a partir de hoje Aniquilado Em nome de Jesus E não vamos fazer Com barganha Nós vamos fazer com clareza Porque nós entendemos O princípio da oferta Pai em nome de Jesus E tantas outras referências Que o Senhor já nos mostrou Na sua palavra Nós somos aqueles Que oferta com alegria Que oferta com generosidade Nós somos aquele Que dizima entendendo Pai como reconhecimento Não como coisa da lei Ou que não é mais da lei Mas como reconhecimento Que o Senhor é o Deus Pai provedor De todas as coisas Deus soberano Sobre todas as coisas Então agora nesse momento Nós vamos ofertar E vamos dizimar Pai Em reconhecimento De que o Senhor É o único Senhor Das nossas vidas Não apenas Salvador Mas o Senhor É Senhor das nossas vidas E governa em tudo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Você pode levantar Uma das suas mãos Se você precisar de um envelope Se você tem cache Ou uma maquininha de cartão E usar as formas digitais Você também que nos acompanha Também pode participar Desse momento Amém Deus abençoe Glória a Deus Irmãos Eu queria falar só uma coisa Para vocês Enquanto a gente Administrava essa última canção O Senhor me deu uma visão E essa visão Está direcionada Até a liderança da igreja E para vocês também Como igreja Como corpo de Cristo O Senhor me mostrava O óleo caindo E a pessoa falava assim Senhor Até quando o óleo Vai cair Aí o Senhor Falava para ela assim Até quando você tiver Botija Para colocar O azeite só parou Quando terminou As botijas Então eu não sei O que você está passando Irmão Mas enquanto você tiver Botija O óleo do Senhor Vai descer Sobre a sua vida Amém Glória a Deus E para a liderança também O Senhor me mostrou Ele jogando óleo Os pastores E as botijas Vindo, vindo, vindo E você Não vai acabar Não vai acabar O Senhor falou Enquanto você tiver Botija para colocar Oh Jesus Não vai parar o óleo Estamos vivendo Um momento muito importante Na vida da nossa igreja A igreja não tem buscado A Jesus Ao queimar Do Espírito Santo Enquanto Como a gente tem buscado Esses tempos Amém Desculpa Eu mudei um pouco aqui Mas glória a Jesus Ele pediu para me Entregar Para a igreja Eu estou entregando Para os pastores Para a igreja Amém Que luz da minha salvação Que luz da minha salvação Ao Pai das luzes Pai de amor, a canção de morte. Pai de amor, teu nome sustentou. Tu és meu compastor, de nada tenho falta. Deus fiel, a vida protetor, que sempre me cercou. O amor que é absurdo, ao Deus da minha salvação.